Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer pra vocês a sensibilidade atualizada do BAC, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo e se você é novo por aqui, você já sabe. Deixa o likezão aí pra fortalecer, incentivar, trazer novos conteúdos pra vocês durante os dias, beleza? E pra você que tá querendo vender a sua conta, chama meu mano JV, tá na descrição, bora lá. Bom rapaziada, tô usando a versão aqui do MSI Ultra God, a versão 4.240.56305 Porém, se vocês quiserem testar em outra versão, também eu tô usando em paralelo com a versão 5.9 do MSI também, né? Que a gente tá modificando, tentando trazer uma versão mais otimizada. Confesso que não tá fácil porque a versão da MSI 5.9, ela já é mais fechada, não tem muito como você mexer. Mas a gente tá tentando, né? Só pra atualizar vocês aí, pra galera que tá pedindo pra gente trazer o MSI. Bom, vamos falar sobre a sensibilidade do Manu Bac, tá? Eu tava conversando com ele, trocando uma ideia esses dias atrás e ele falou aí que ele tava utilizando a mesma sensibilidade de um tempo atrás. E eu vou tá revelando a sensibilidade pra vocês hoje, a gente vai testar e tudo mais. Se você quiser testar no 5 ou no MSI 5, no Brewstake 5, qualquer versão que você quiser, você testa. Lembrando que toda a sensibilidade que eu trago pra vocês no canal, seja de Pro Player ou não, é pra você utilizar como base, pra você criar a sua. Pode ser que você coloque aí e fique braba, top. Mas pode ser também que você precise ajustar. É normal também, até porque você tem o mouse e o Manu, o Bac tem outro. Enfim, os seus periféricos são até o jeito de remar, influencia muito. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, deixa eu abrir a tela aqui pra vocês. Como eu disse, eu tava falando com o Bac há uns dias atrás. Deixa eu abrir meu... Já tá até aberto aqui, ó. Tava conversando com o Bac aí há uns dias atrás, né, mano? Tá até aqui o print, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a sensibilidade dele. Deixa eu entrar aqui no treinamento pra gente mostrar e colocar certinho aí da forma que ele fala ali, né, mano? E vamos lá. Aqui, cadê o print? Aqui. Bom, primeiramente, rapaziada, ele tá utilizando aqui, ó. Mano, eu tava utilizando 1.600 DPI. Caver, eu perguntei pra ele, mas você não mudou de sensibilidade e tal? Ele falou, não, eu não mudei, tô usando a mesma e tal. Então, por esse motivo que eu tô retrasendo pra vocês a sensibilidade dele. Tá bom? Então, presta bem atenção no vídeo pra você não falar bobagem depois. É, bom. É, 1.600 DPI no mouse. Tá bom? Vou abrir meu mouse aqui. Tela ficou preta aí pra vocês por conta da... Da... Do administrador, tá? Bom, já coloquei 1.600 no mouse aqui pra não enrolar, pra não ficar demorado o vídeo também, pra ficar mais rápido, né, mano? É 0.48 de sensibilidade de X e 0.28 de Y. Aí você pode falar muito... Ah, mas é muito baixo, pá. Mas aí ele compensa utilizando 1.600 DPI no mouse. Então, é uma... Que fica meio que equilibrada. Vamos lá. Vou colocar aqui, rapaziada. Certinho aqui, tá? É... Como que é mesmo? 0.48 e 0.28. Certo. Opa. Bugou. Pronto. É... Aqui 0.48, 0.48 e aqui 0.28. Tá. Aqui. Agora, mano. Vamos fazer o seguinte. É 1.000 DPI no mouse. 1.000 DPI no mouse. No seu caso... Eu não sei qual que é o seu mouse aí. No meu caso, o mouse que eu uso aqui é esse... Ó, fugiu até o nome do mouse agora, mano. Como é que é o nome desse mouse aqui mesmo, mano? Como é o nome? Deluxe. Ó. Deluxe Pro. Esse mouse é bom, mano. Custo-benefício e tal. É bom. E bom. É... Já tô utilizando 1.000 DPI aqui no mouse, tá bom? É... Então, coloca aí 1.000 DPI. 1.920 por 1.080. Meu emulador... Meu emulador tava lavando... Acho que é lagando o que ele quis dizer aqui. Lagando aí. Eu, às vezes, eu... Eu... Às vezes, botando a resolução padrão. Então, tá. Ele tá utilizando 1.920 por 1.080. É... Ajuste e campos uso padrão. Então, 1.550. E o ajuste aqui padrão também, né, mano? Que eu acho que o 65... Não, 7... 7... 7,65 e 50. Se for BlueStake 5, eu acho que é 65, mano. A versão do X. Vocês dão uma olhada aí. Né? Ele não falou o emulador que ele tá utilizando. Ah... DPI do emulador. Ele tá utilizando o 320. Então, tá. Eu já coloquei no meu, na verdade, aqui, né, mano? Vou salvar aqui. Eu já coloquei no meu, na verdade, pra ficar mais rápido o vídeo. Porém... Vocês colocam aí certinho também, ó. 320 de DPI aí no emulador, tá? Ponteiro do mouse ativado. Pra quem não sabe o que é esse aqui, mano, você vai vir aqui, ó. Comprocurações, tá? Android Settings. Vai vir assim em acessibilidade, tá bom? Aqui em acessibilidade, você vai rolar até você encontrar ponteiro do mouse grande. Ó, eu já uso ativado também. Mas eu vou de vocês, vai estar assim, ó. Então, vocês ativam aí, tá bom? Ativou, ok. Vamos lá. Sistema nas propriedades. Isso aqui, pra quem não sabe, é o seguinte. Vamos lá. Aqui, deixa eu me minimizar tudo isso parado aqui, que tem 500 coisas abertas. Clico lá direito do mouse. Propriedades. Compatibilidade, tá bom? É, alterar configurações de todos os usuários. Clicando aqui, alterar configurações de DPI alto. E aqui, vocês vão selecionar sistema, tá bom? Uma dica extra aí, pra quem não usa isso aqui desativado, desativa, tá? Que isso aqui influencia muito, mano. Então, beleza. Aplicou, tá? Lembra de aplicar aí. Aplicou, ok. Vamos lá. Agora, mano, escala avançada ativada. Ele usa ativado, mano. Eu, particularmente, eu não gosto. Tipo assim, fica foda pra mim, tá ligado? Pra mim, não fica, não, 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 não fica da hora. Mas eu acho, ele tá falando disso aqui, tá, rapaziada? Ó. Eu acho que ele tá falando disso aqui, ó. Não é aquela escala que eu mostrei agora que tem que dar. Não é isso aqui, ó. Pra quem tá se confundindo, ó. Não é isso aqui, ó. Eu acho que é isso aqui, mano. Sistema avançado. Não sei. Se for isso aqui, mano. Sinceramente, quando eu ativo isso aqui, meu mouse fica todo louco, mano. Mas se você quiser testar aí, né, fica a critério de vocês aí, tá? Elementos gráficos desativado. Vejo muito nos vídeos, falam pra galera ativar isso, mas, por verdade, mas sinto que ativado trava o jogo. E o ponteiro do mouse, ponteiro do mouse desativado. Então, vamos lá. A escala. É... É, não. Aqui, ó. Lá direito do mouse, com profissões de exibição. Desce aqui, elementos gráficos. Aqui que ele tá falando que eu uso a desativado, ó. Acho que é isso aqui, né, mano? Eu acho, né? Aí eu não tô usando, não. Tá. É... Agora aqui, mano. Ele usa o negócio aqui do mouse. Clica aqui, ó. Escreve aí. Ponteiro do mouse, tá bom? Você vai lá, ó. Alterar a exibição ou a velocidade do ponteiro do mouse. Ou alterar a velocidade do ponteiro do mouse. Vai clicar aqui, ó. E aqui, ó. Ele deixa desativado. Ele não falou qual pino que ele deixa. Provavelmente deve ser o padrão, que é o sexto, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sexto pino, dá um aplicar aí. E pronto, mano. Basicamente é isso. A gente vai testar aqui agora. É... Não mudei nada, tá? Tô com a parada padrão aqui. A sense padrão do BAC, tá? Uma coisa que eu alterei foi a resolução. Coloquei 1920 por mil e oito dentro. Que ele... Eu não esqueci de alterar, mas é a que ele usa mesmo, né? Só que eu tinha esquecido de colocar. Então agora eu vim aqui já com... Aproveito que eu ia... Que eu tinha pausado ali e coloquei. Bom, vamos lá. Vou entrar aqui no treinamento pra gente testar rapidão. Enquanto isso, vai comentando aí no vídeo. Vai deixando o like, tá? E, mano, comenta aí no vídeo qual que é a melhor sense que eu trouxe no canal pra vocês aí. Tipo, dos caras famosos, né? Dos influenciadores, tá bom? Vou testar aqui rapidão. Pra gente ver se realmente tá valendo a pena testar desse jeito aqui ou não, mano. Vamos lá. Pegar uma UMP e vou pegar também uma... Uma Thompson, mano. Uma Thompson e uma UMP. Uma Desert, né? Bom, pra mim, eu já senti que ficou pesado. Tipo, a X, tá ligado? Já senti que ficou pesado. Vou aumentar um pouquinho a X pra ver se regula um pouquinho, mano. Vou aumentar aqui pra... Só a X, tá? Pra 0.63, mano. Não aumentei quase nada, mas... Agora já ficou padrão. Agora já ficou bom por conta do DPI do emulador, né? Ó. Ah, não. Agora sim, mano. Que bagulho de fã. Quer dizer... Não tá, tipo assim, do jeito que eu... Sendo sincero, não tá do jeito que eu curto ainda não, mano. Mas... Já tá mil vezes. Tô brabo, assim. Ó. Desert. Ó. Mano, só na cara, só na lata. É isso. E não tá pulando o pixel, tá? Pode colocar o vídeo em câmera lenta aí pra vocês verem, mano. O bagulho não tá pulando o pixel. Opa. Lógico que se puxar errado não dá mesmo, né, mano? Olha isso, mano. Maluco. Vou bugar o FPS só pra ver, rapaziada. No meu, eu não buguei. Logicamente, todo mundo sabe já que bugou o FPS. Esse bagulho dá uma mudada também, né? Tá. Bugou. Esperar carregar um pouquinho. Ainda não pulou pixel, não, mano. Da hora até. Ó, agora pulou. Pulou. Isso aqui é na prática, mostrando que quando você... Ó, pulou de novo. Quando você altera a sensibilidade. Se ela ficar oscilando, quanto mais a sensibilidade de... Ah, sensibilidade. Quanto mais o FPS oscilar, mais a sua sensibilidade vai mudar, mano. Caralho, mano. Esse 90 FPS aqui tava brabo. Mas assim já tá brabo, tá ligado? Mas com 90 FPS, pelo jeito, fica melhor ainda, mano. Papo reto não, rapaziada. Caralho, maluco. Mano, vale a pena testar. Então testa aí, comenta se vocês gostaram, se valeu a pena ou não. Tá bom? Comenta também qual que é o influenciador que vocês mais gostam. Enfim, interage comigo no vídeo, que eu preciso muito do feedback de vocês. Tamo junto. Fiquem com Deus e até a próxima.